E aí galerinha do meu canal, trazendo esse vídeo aqui galera, umas perguntas aí, umas perguntas aí pra vocês, estão de boa? Então, no meu vídeo apareceu, eu tava olhando ali nos comentários, de uma bomba de combustível que eu limpei, vou mostrar aqui qual, como é ela. Bom galera, aqui é a bomba de combustível, que eu no vídeo limpando né, certo que a limpeza lá, a pessoa deve limpar ela com querosene, então tinder, porque a gasolina ela já tem um pouco de borra, principalmente nesses postos de gasolina velhos. Que a bomba, o tanque deles lá é tudo cheio de ferrui já né, a gasolina é batizada, outras crismada, outras benzida, então vamos lá. Tá galera, eu tenho uns rapaz aí dizendo, não rapaz meu, eu ajeito isso aqui na oficina e testo quantos bar ela tá e tal e tal. Isso aqui galera, é uma bomba de combustível, não é um bebo não, isso aqui é uma bomba de combustível. Se ela tá com a pressão boa aqui, se o defeito que vocês limpou ela, o defeito saiu, pra que que vocês querem saber de bar, de comércio, de restaurante, do que lá for. Bar só quem interessa bar pra nós aqui, só a galera que gosta de beber e simplesmente um bebo pra vocês saberem. Um bebo ele consegue entrar só num bar, daquele bar já jogam ele pra fora, chuta na bunda dele e ele não entra mais em bar nenhum. Então essa daqui tem que ter três bar né, o bebo só consegue entrar em um bar, se embebeda lá e abusa e entra na pia. Então galera, tem gente que tira essa bomba de combustível e bota carburador e a moto anda bom todo, pra que testar bar nisso? Pra quem tem uma oficina bem especializada aqui, eu duvido que todos vá testar tal de bar e tal. Tem deles que só tiram, compra isso aqui que chama refil, mas isso aqui é um motor elétrico. Ele não se gasta com a gasolina, ele se gasta mais o, o, aqui o, as escovinhas dele, que ele trabalha assim em pézinho, ó. Quer dizer, ele trabalha assim, as escovinhas dele tá aqui. Ele trabalha em pézinho. Então as escovas dele, esse lado aqui é o lado que vai chupar a gasolina e vai jogar por cá, ó. Então isso aqui é o, o, a coisinha dele, ó, o, isso aqui eu tourei, né. Isso aqui é a prega quente. Então a galera tira essa espuminha do velho e bota no novo. E diz que, que tá tudo no clima. Só limpo isso aqui, resolveu o problema. Se o motor tá funcionando ainda na moto, com certeza ele vai rodar, girar veloz. Esse motorzinho. Eles não tem esses desgastes. Então a galera tira isso aqui, bom, e vem me dizer aí, tu testou o bar, tu não sei o que. Não caiam nesse, nesse conto de fada não, galera. De bar, de não sei o que não. Preste atenção. Se sua moto não tá funcionando direito, mas você bota o ouvido no tanque e escuta a zoada dela, dela, do motor funcionando. Funcionando, precariamente, mas funcionando. Sem a pressão, sem aquele zumbidinho fino alto. É só abrir ela, limpar isso aqui e pronto. Se você não quiser limpar isso aqui, abre ela, tira esse motor, deixa lá dentro mesmo, empurra um carburador nela e vê quantos bar dá um carburador. Um carburador dá uns 100 bar. É isso aí, galera, era só isso, era só isso que eu tava querendo dizer a vocês. E meu desabafo é esse. Não precisa de bar, galera. Pra vocês, vocês vão, se vocês for atrás de bar em oficina, vocês vão tomar um prejuízo danado. O mecânico vai dizer que essa daqui, o bar dela tá em meio bar. E aí você diz, ô meu, mas como é que eu aumento meus bar? Ele diz, é 300 reais pra aumentar seu bar. Aí ele dá uma facada. É isso aí. Quem crê, creu, né? Fui.